Bom dia, amigos queridos, graças a Deus, mais um dia de possibilidade de crescimento. Mais um dia que louvamos a Deus pela vida, mais uma vida com propósitos de crescermos e evoluirmos para o Pai. Hoje, agradecidos ao coração de Jesus pela oportunidade de estudo, de luz, de muita compreensão. Aos nossos amigos e mentores espirituais, pela nossa condução, proteção, a intuição que nos favorece perceber a vida sobre o novo homem. Agradecidos ao Espírito Emanuel, que nos trouxe tantas mensagens para refletirmos em nossas vidas. A leitura de hoje é de número 178 e tem como título Combate Interior. Ele inicia com uma passagem da carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 1, versículo 30, em que ele disse Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu, resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda a parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis. Ferreou, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegar essa hora, Paulo de Tarso, cala-se e escuta. Quebre-se a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido, muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ore e vigia. Prepara-te, afeiçou o coração, a humildade e a paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então, essa mensagem aqui nos faz lembrar o quanto foi importante em minha vida ter contato com o livro Paulo e Estevam, Psicografia de Chico Xavier. Como esse livro teve uma disposição de fazer uma percepção sobre a vida de Saulo e de Paulo. Não podemos dizer que não há ali um marco a partir de Jesus que faz o diferencial. Então, toda essa parte aqui em que ele nos fala das conquistas, é a conquista de Saulo. Saulo de Tarso, que estudou junto com os melhores, fez conquistas materiais, depois ele saiu em perseguição. Então, a gente vai lembrar da responsabilidade, da sua atitude de vir com Estevam. A gente vai lembrar da doce Abigail, da noiva querida e amada. É uma história tão linda e verdadeira, porque a verdade a gente sente quando lê. E foi realmente uma das revelações, que era desconhecido, posso dizer revelação, que eu tive a oportunidade de junto ao livro participar. Então, quem não conhece o livro, indico para uma leitura, que nos modificamos a partir desse livro. Porque ali vamos ver, vamos estar em contato com essa figura, primeiramente de Saulo. daquela conquista que o homem, a personalidade, deseja ter. Aquelas conquistas que, num determinado momento, não lhe serviram para nada. Dá-lhe aquela ressaca moral, quando encontra Jesus, e a partir dali, ele se transforma em Paulo, ele escolhe o nome Paulo. Nós vamos ver porquê também. Naquele momento, ele se cala. Ele não é mais aquele Saulo argumentador. Continuou, mas de uma outra maneira. Porque Paulo é de uma inteligência. Ele não perdeu a inteligência dele. Ele modifica a finalidade da sua inteligência, dos seus pensamentos, da sua argumentação. E ele vai ter ali um outro tipo de batalha, de conquista, que não é mais a material. Então, como Saulo, ele caminha a um determinado ponto, que ele acha que esteja glórico, e quando ele encontra Jesus, a espada é quebrada na sua própria mão. Ele cai em si, na sua consciência. Porque aquela luz cega, ele não tem mais como negar a escuridão que existia dentro dele. Não há mais como. Era patente, era tão claro. E naquele momento que ele se vê o que ele é, e para o que ele precisa se tornar, que é o Cristo, o modelo do Cristo, ele começa ali a caminhar modificado em sentido inverso. Então, ele vai caminhar sobre os passos, vai refazer o seu caminho, vai passar pelas mesmas sendas que ele foi, colhendo o que ele plantou. Modificado, ele já não foi mais querido nem amado pelos seus pares. Ele perseguiu os cristãos. Ele intimidou, ele mandou matar. E ali ele não tinha junto aos cristãos, quando ele retorna aos primeiros, credibilidade. Ele não inspirava confiança. Ele era o grande lobo devorador. Como acreditar naquela mudança? Vocês já imaginaram? E ali ele foi açoitado, foi apedrejado pelos seus pares, foi preso, viveu a incompreensão, mas não desistiu. A mesma força que ele teve para destruir, ele utilizou daquela coragem, daquela personalidade, que ele era possuidor, para dentro dele. Ele foi fazer e combater o bom combate, a sombra que existia dentro dele. quando ele teve que vivenciar tudo aquilo que ele fez outros vivenciaram. Ali ele teve o desenvolvimento da humildade e da paciência para tornar-se querido, e não aquela criatura que dá medo, respeitado e não temido. É uma grande diferença sermos amados ou sermos temidos. E ele foi ali, naquele combate do mal interior dele, lutando contra o orgulho dele, contra a vaidade, contra o egoísmo, ele foi lutando ali, até o final dos seus dias. Até o momento que ele fala, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele chegou ao ponto de viver para fazer a vontade de Jesus. liberdade, livre-arbítrio. Ele teve o livre-arbítrio para criar inúmeras sombras ao redor dele, tecer planos com as trevas. Ele teve essa liberdade. A mesma liberdade ele utilizou para lutar contra tudo aquilo que ele tinha edificado. Então, ele teve que desconstruir aquele homem sanguinolento para edificar dentro de si um coração temente a Deus, obediente a Deus e que reconheceu no Cristo a esperança e a possibilidade de renovação interior. Então, nós vamos compreender o valor desse Espírito por essa humildade porque se Paulo conseguiu retornar pelo caminho e refazer essa estrada que antes só tinha espinho e aridez e ali plantou e ali cresceu flores e frutos, nós também temos. Nós também temos. quando usamos da mesma disposição de ontem para hoje, da mesma disposição de lutar contra o outro para lutar e combater dentro de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo que dá medra em nossos corações. por isso, se ainda não combates contigo mesmo, seremos chamados a semelhante serviço. Já somos, né, companheiro? Quando sentimos o conflito dentro de nós, a tristeza inexplicável, nada mais é do que a certeza que viveremos esse combate interior sem aplausos, só nós e Jesus. Muita paz, muita paciência, muita humildade, muita coragem. Leiam o livro Paulo Estevam e depois me digam se eu não estou certa disso que eu pelo menos estou falando. A vida muda com essa leitura. aprendemos muito com Paulo, aprendemos muito com esse Espírito. Que Deus o abençoe sempre e dê força e que nos inspire através da sua trajetória ao grande combate interior que devemos efetuar. Muita paz e coragem sempre. Graças a Deus. Muita paz Legenda Adriana Zanotto